Olha só o que temos passando diante dos nossos olhos Eu acho que eu vou caçá-lo até Vamos correndo aqui a toda velocidade porque já estou começando a ficar com fome E ele já percebeu, eu me aproximando Eu acho que eu consigo flanquear ele até Opa, ele já se virou Calma aí Ih rapaz, quase me acertou, quase Oh, qual é? Aí beleza, desviei Aí mordi Aí estou colado atrás dele agora Estou muito atrás galera Não, 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 me acertou Nossa velho, passou perto Essa segunda mordida dele Ele está utilizando a água aqui ao favor Isso vai ajudar muito ele Correu ali Opa Qual é rapaz? Sai da água Desgraça Já gritou para mim Se aproximou aqui O bom é que ele está sangrando Então a gente pode se aproveitar e dar só algumas mordidas E esperar um pouquinho Mas ele vem para cima brabo Tá, não Ai Nossa Ah, essa mordida dele Ih, ele está atrás Agora eu estou sendo caçado Ah, bem que poderia chegar algum deno Alguma coisa E atacar ele Rapaz, o moreno está ignorante Não é, cara? Já mandei uma ameaça Olha o ceratossauro Nossa Quase que o ceratossauro Me acertou Ah, agora ele está vindo É, vou ter que sair, galera Infelizmente Olha só Acabei chegando aqui Um local onde tem uma base humana Olha isso Está tendo batalha ali do outro lado Caraca Oh, oh, oh Nossa Deu uma mordida aqui no pack Eu acho que eu errei Porque o cara só passou reto Eu vou dar uma volta Para dar uma olhada No que é isso aqui Olha só ali, ó Acabei chegando aqui Em uma arena de combate Olha só Está geral lutando aqui Enquanto tem alguns dinossauros Sentados ali Só observando Caraca É uma arena, velho Olha só Isso aqui está me lembrando Isso daqui é Mad Max Não sei porquê E pelo que dá para ver Já está tendo batalha Lá do outro lado Estou tomando uma água aqui Me hidratando um pouco Olha, está colando Atrás daquele herbívoro Mandou ali uma ameaça para ele O cara se virou Mas parece que pararam De se morder Bom Já consegui aqui Ficar 100% Agora a gente dá a volta Na verdade Estão lutando agora Voltaram a lutar Estão lá no meio Estão lá no meio Opa, passou um Quetzal aqui Acho que ele vai descer Será que eu consigo pegar o Quetzal? Ali, ó Ele vai descer, galera Ele vai descer Está geral contra esse herbívoro? É isso mesmo? Se bem que o Sarco está tratando de morder o Rex, eu acho Cruzei aqui no meio Como quem não quer nada Olha o Sarco aqui Vai morder Está chegando Eita Qual é o Sarco? Toma Mordi aqui Aí deu uma mordida nele Agora o Chiradão Sauru está vindo para cá Eita Quase Vou pegar o Quetzal agora No meio aqui, ó Olha uma mordida Olha uma mordida Olha uma mordida Vamos pegar o Quetzal Vamos pegar o Quetzal Toma Toma O que é isso? Eliminei Aí o Quetzal já era Derrotei ele Vamos tentar salvar o herbívoro Que não deu certo Agora a gente vai embora Corre Estou sendo caçado Estou sendo caçado aqui O bicho está muito atrás de mim Será que eu vou cansar? Aí ele bateu ali a cabeça Muito bem Usando as árvores é ao nosso favor, né? Olha, está bem para trás agora Vou correr aqui Vamos ver Aí, ó Ele vai cruzar aqui por nós Cruzei para o outro lado Será que eu consegui driblá-lo? Eu acho que sim Caraca Que moleque a gente deu Maluco Deixei o cara comendo poeira Lá está ele lá sentado Respeita, rapaz Aqui é driblador Poderia lutar com ele Mas Eu acho que Não era uma boa Estou meio ferido ainda E também já estou ficando cansado de correr Beleza Consegui aqui me afastar Agora a gente entra no meio do mato E já procura alguma coisa para comer Já estou ficando cansado Que de fato já chegou aqui Tem um tiranossauro ali embaixo Acho que eu vou sentar bem aqui Pronto Descansar Aí, ó E agora a gente deita E fica observando aqui Os outros dinossauros passando Inclusive tem mais um rex lá Outro rex Caraca É a ilha dos rex Olha só aqui, ó O que eu encontrei Eu acho que é um dripto Não sei Vamos pegar Aí, toma Acertei a mordida Nossa, ele me acertou uma legal aqui Calma Aí, mordi Beleza Acertei de novo Vamos lá Vou tentar Pegar aqui um ângulo Para acertar ele Aí, mordi Mordi Será que eu sou mais forte que ele? Aqui está frente a frente É, ele está Mais forte que eu Acertei Nossa, estou muito ferido agora Mas ele também está Opa Tem mais um mape ali Aí ele está vindo atrás de mim Caraca Estou muito ferido, velho O bicho vindo O bicho vindo Está brabo Agora eu vou ter que desviar Aí Consegui? Acho que sim Ah, ele está girando em volta da árvore ali Ele não me viu Acho que eu consegui escapar dele Sério? Caraca, o maluco não me viu, velho Olha ele Beleza Beleza, temos mais algumas árvores aqui para cima Ele está vindo correndo muito brabo Ele está sangrando, eu acho até Nossa, ele está vindo de braço aberto Eu quero me abraçar, galera Aí, ó Aí, ele está aqui Ai Nossa, nossa Eu acho que eu não deveria ter esperado ele Estou tentando morder Vamos ver se a gente consegue Nossa Aí, me acertou Aí Quase mordi Agora, agora Estou atrás dele Beleza Eu que estou atrás agora Toma Toma Ai Acertei Beleza Calma aí Ó Está machucado Está vindo Eu devia ter corrido, né Mas tudo bem Ali ele deitou Ele deitou Opa Está bem ferido É, eu acho que ele está bem ferido Peraí, peraí Não Galera, a gente foi caçado Eu acho que depois da gente Entrar numa batalha frenética E ainda por cima Encontrar alguns dinossauros Mad Max Eu acho que a gente merece um descanso agora Tem ali um Eutriceratops Está paradão ali do outro lado Mas eu vou subir para cá E me afastar Infelizmente a gente não conseguiu encontrar Outros da nossa espécie Mas não tem problema A gente segue aqui A nossa vida tranquilamente Solitários Acho que eu vou ir para cá E ficar aqui em cima Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Só queria mostrar um pouquinho Desse animal aqui para vocês E deixem nos comentários Qual dinossauro Ou qual animal Você curtiu mais Eu sei que a gente acabou Trazendo altos vídeos Recentemente Mostrando alguns dinossauros E até animais No caso, né Diferentes Então comente aí Qual você mais gostou O Terror Bird A ave do terror Vocês gostaram Daquele Megalodon filhote Vocês gostaram Do Quetzal Do dragão Comente aí Qual você mais gostou Ou até desse cachorrinho Jurássico aqui Deixe aí nos comentários Valeu Até mais então E Tchau Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto